Comprovante de vacinação contra Covid é exigido em algumas capitais. Veja qual é a situação nos estados. As restrições de acesso a espaços, eventos e serviços para pessoas não vacinadas, mesmo considerada uma medida excessiva ou ilegal por muitos juristas, avança no país. Veja quais as capitais que exigem comprovante de vacinação. Documento também é conhecido como passaporte da vacina. Acre, o estado adotou o passaporte da vacina desde 22 de novembro. O comprovante de vacinação contra Covid-19 é exigido para acesso a eventos ou espaços coletivos com público superior a 100 pessoas, além de bares, restaurantes, festas e shows. Podem ser apresentados também testes negativos de Covid, 10 feitos em até 72 horas antes. Goiás. O governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, publicou uma nota técnica com a recomendação da apresentação da comprovação vacinal completa contra a Covid-19 para a entrada de pessoas em alguns estabelecimentos. A nota também divulgou medidas para a prevenção da doença nas festas de fim de ano, eventos culturais e de lazer, locais onde serão exigidos o comprovante vacinal. Estádios, ginásios esportivos, vilas olímpicas, teatros, cinemas, salas de concerto, circos, casas de espetáculos, salões de festas, locais de visitação turística, museus, galerias e exposições de arte, parques de diversões, zoológicos, parques temáticos, feiras comerciais, conferências, convenções e eventos corporativos. Brasília. Decreto do dia 24 de novembro do governo do Distrito Federal tornou obrigatória a apresentação do cartão de vacina para entrada em eventos como shows e competições esportivas. Cuiabá. A comprovação de vacinação contra a Covid-19 para entrada em estádios, cinemas, teatros, museus, salões de jogo, casas de show e apresentações artísticas no geral é obrigatória a partir desta quinta-feira. 2. Florianópolis. Passaporte é obrigatório em shows, feiras, congressos e jogos com público superior a 500 pessoas desde o dia 16 de novembro. Fortaleza. Determinação do governo do Ceará exige a apresentação do comprovante vacinal em restaurantes, bares e eventos sociais desde o dia 15 de novembro. João Pessoa. Decreto desta quarta-feira 1º do governo da Paraíba exige a apresentação do comprovante para entrada em shows. Regra é válida até o dia 2 de janeiro de 2022. Manaus. Bares e restaurantes exigem carteira de vacinação contra a Covid-19 com pelo menos a primeira dose. O decreto entrou em vigor no dia 23 de agosto. Maceió. O Ministério Público e o setor de eventos firmaram um acordo na sexta-feira, 3, para exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou teste RT-PCR negativo para entrar nas festas privadas de Réveillon na capital alagoana. Natal. Decreto estabelece exigência do esquema vacinal em eventos esportivos, cinemas, teatros e eventos com mais de 300 pessoas no Rio Grande do Norte desde outubro. Palmas. A exigência de comprovante de vacina é para eventos com mais de 200 pessoas. Decreto da Prefeitura é de agosto, mas havia sido suspenso por uma decisão judicial. Tribunal de Justiça do Tocantins reestabeleceu a regra no dia 7 de outubro. Porto Velho. A Prefeitura determinou em setembro que a população precisa apresentar o comprovante de vacinação para entrar em eventos com 100 pessoas ou mais. Recife. Desde o dia 19 de novembro, apenas quem tomou duas doses do imunizante contra a doença tem acesso a eventos fechados em Pernambuco. A partir de segunda-feira, 6, um decreto estadual exigirá o comprovante para entrada em órgãos públicos. Rio Branco. Uma determinação do governo do Acre exige a apresentação de comprovante de vacinação para festas, bares, órgãos públicos e eventos desde o dia 29 de novembro. Rio de Janeiro. Diversos locais, como restaurantes, bares e academias, exigem de seus frequentadores a apresentação do passaporte da vacina. Salvador. A partir de quarta-feira, primeiro, a visitação social às unidades de saúde, às unidades prisionais, além de serviços de atendimento público da Bahia exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19. São Paulo. A Prefeitura de São Paulo exige o comprovante de vacinação para entrada em eventos com mais de 500 pessoas desde setembro. Em outros locais, como bares, restaurantes e shoppings, não é preciso apresentar comprovante. Teresina. Governo do Piauí determinou nesta terça-feira, 3, a apresentação do comprovante em casas de show, academias e clubes. Vitória. Não existe a obrigatoriedade de apresentação do comprovantes para entrar em bares e restaurantes, mas, desde setembro, vacinados contra a Covid-19 têm desconto em alguns estabelecimentos. Você é a favor ou contra o passaporte de vacinação? Deixe aqui seu comentário. Queremos ouvir sua opinião.